Ele pega teu nariz Bota o dedo ali que o pato te pega Vai com a folha assim, ó Aí ele vai pegar a folha Que pato, né? O pato pega, anda Dá pipoca ali, ó Vai dar pipoca pra você dar pro pato Dá pro pato Ele vai pegar o dedo dela Ó, ela vai pegar o teu dedo Aqui, ó Ó Dói? Pegou e comeu tudo mesmo? A galinha? Onde é que tá a galinha? Olha ali aquele lá Aquele lá é grande, ó Vieram ver o que que eu tava ganhando Ó, o outro grande já tá louco, ó Ó, pronto Ó, o pato vai te pegar a festa ali É o cocó, é isso? Olha lá, vai com a língua Bota a língua ali pra te ver O que vai acontecer O que vai acontecer? Tô, tia, bota o lenço pra sombra Ele tá no sol É o outro O que? Eu choguei ali O outro aqui Viu? Que tava lá atrás dele correndo Poxa Tchau 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 Tchau